Fala, boleiros! Tudo em cima? Aqui no nosso canal você acompanha o melhor do futebol. Então não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Valeu, rapaziada! Vamos pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 E aí! Aga de galt! Aga de galt! Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Portugal! Flanqueiro! E aí! E aí! E aí, Portugal, so ne scheiß Eckball-Taktik, ne? Wow! Der Schiri, der hasst Portugal, offiziell! Offiziell, der hasst Portugal! Prazer Kelia! Boaah! Ja, Mann! Paule Schiri! Bruder, was macht der? Ja! Geh Felix! Geh Felix! Geh Felix! Ja! Ey! Ja, Freistoß! Oh, yes! Portugal! Portugal! Boaah! Oh, ist doch, ist doch, ist doch, ist doch! Ist doch! Oh, my God! Oh! Oh, my God! What do we do? U MAC! Oh, my God! Oh, hey! Não! Não! Harte! Harte! Chiri! Boa! Não! Ronaldo 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 2-0